Gente, mais um episódio de um quase youtuber, Sony Sony, esse vídeo é pra você, eu amo vocês Ih, por que que eu amo vocês? Eu amo demais, porque vocês criaram isso daqui, ó Ô gente, vocês não tem noção que é isso daqui não Isso daqui, o que que é isso? Isso é uma câmera pra vlogger, pra YouTube Não precisa trocar lente Ô meu Deus, que beleza Você não precisa ajustar uma lente pra desfoque, se você quiser Não, gente, essa câmera é perfeita, eu não vou mostrar pra vocês, porque eu tô usando ela aqui Tá? Ah, você ganhou essa câmera da Sony? Não, eu comprei e não me arrependo Compraria de novo, se tivesse condição, e quando eu terminar de pagar isso daqui que tá no cartão Mas voltando ao assunto Mas voltando ao assunto, isso daqui, gente, é maravilhoso Essa câmera é o amor da minha vida É tudo que eu sempre quis, uma câmera como essa E assim, eu fiquei pensando pra comprar, porque pobre assim, ou ele parcela, na verdade, ali no boleto Ou ele compra no cartão de crédito, que é o meu caso E aí eu pensei assim, eu vou comprar essa câmera E vou anunciar essa daqui pra vender, ó Vou anunciar essa daqui pra vender E já consigo pagar uma parte Mentira, não consegui vender Essa daqui tá encostada Então assim, quem quiser comprar essa câmera, eu vendo Mas com certeza Ela grava em HD 30 fps Só isso Se você quiser mais, não posso te ajudar E ela também não vai te ajudar, não Então assim, eu queria agradecer Sony, obrigado por ter criado essa câmera aqui Sony ZV1 Gente, quem olha pra uma câmera dessas aqui Porque você tá olhando a câmera pequenininha, né? Na verdade, eu não sei com o que vocês estão vendo aí Mas assim, essa câmera aqui, ela é pequena Ela é tipo assim, isso daqui, ó E você olha pra câmera Você pensa Isso parece uma joaninha Isso não serve de nada Gastei meu dinheiro à toa Ô gente Isso daqui é que nem um carro compacto Que você acha que é pequeno demais Mas quando você entra, você se surpreende Não, não dá pra entrar na câmera Se é isso que você tá pensando Mas essa câmera é maravilhosa Essa câmera me faz ficar bonito Gente Presta atenção Pra me fazer ficar bonito Tem que ser muito boa mesmo Mas boa demais Peraí, deixa eu limpar a barba aqui Que tá querendo disfarçar Não vou disfarçar não Eu já vou pegar e já vou fazer isso mesmo Então assim Comprei essa câmera Me afundei Não tem problema Vou pagar Pago quando puder Atenção aos meus credores Me desculpe Não sou o Gustavo Lima Mas vocês vão ter que me suportar Mas enfim Foi só pra vir aqui Mostrar pra vocês A câmera nova que eu comprei Ainda não paguei Mas tá no cartão É minha e tá na minha casa Né Assim, espero que o nome não vá pro SPC Porque se for Ferrou Eu já tirei meu nome Do SPC uma vez Aí se for de novo Vai complicar Mas assim gente Foi só pra mostrar pra vocês Aqui ó A minha câmera nova Tá Muitos vão dizer Que é pra fazer inveja É mesmo Porque eu trabalhei muito Pra conseguir Ter crédito Pra poder comprar Uma câmera dessa E espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima